No vídeo de hoje faremos um review desse cara aqui, o Arcano AMV3PL, o microfone vintage da Arcano. Vem comigo! O meu nome é Romulo Carvalho, sou músico e produtor musical e no vídeo de hoje faremos um review sobre esse cara, o AMV3PL, o microfone vintage da Arcano. Será que é bom? Será que é resistente? Será que tem qualidade no som? Vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Mas antes da gente falar do microfone, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, ativa o sininho aí, todo dia de segunda a sexta está rolando vídeo novo aqui no canal e eu conto com você. Trago sempre um review de algum equipamento, uma dica de áudio, uma opinião ou algum assunto relacionado à música. Espero você mais vezes aqui no canal. Agora vamos falar desse cara aqui e vamos fazer uns testes para poder te mostrar a sonoridade dele. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre esse microfone da Arcano é a respeito da beleza dele, né? É um microfone muito bonito. No início eu achei que ele fosse de metal, mas não é, tá? A estrutura dele é de plástico, então você precisa ter bastante cuidado para que ele não quebre, para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Logo na primeira vez que eu fui usar, eu fui utilizar em um show, acabei deixando cair e ele quebrou aqui uma partezinha dele aqui, deixa eu ver se eu consigo focar, ó. Ele quebrou essa parte aqui e eu tive que colar, mas nada demais, tá? É um microfone frágil, porém muito bonito. Então se você vai usar num estúdio, de repente para fazer alguma gravação de vídeo em que você queira utilizar um microfone, né? Com uma presença, né? No vídeo. É muito interessante. Então, a primeira situação desse Arcano aqui é a fragilidade dele, tá? E o material dele, que o acabamento é de plástico. A segunda coisa é a sonoridade. E para isso, eu vou gravar um trecho de uma música cantando a capela mesmo, para poder você ouvir aí qual é a sonoridade desse Arcano e tirar as suas próprias conclusões. No final eu vou dizer o que eu acho a respeito desse microfone, se vale a pena comprar, se não vale, se é um bom custo-benefício, se não é, beleza? Então vamos para o teste aqui para você sentir a sonoridade e eu fazer alguns comentários a respeito. Para fazer esse teste, eu vou ligar aqui o plugin da FabFilter, que é um plugin equalizador do microfone, para poder você ter uma noção da faixa de frequências em que ele atua, tá? E aí eu vou gravar alguma coisa a capela aqui com esse microfone, só para você ter uma noção da sonoridade. Beleza, vamos ouvir? Logo de cara, você pode perceber que ele tem Um som mais puxado para o médio-agudo aqui nessa casa de 1K, 2K, 3K, é algo que me incomoda um pouco, porém nada que uma equalização não resolva, né? E ele também deixa, ele acaba faltando um pouquinho de agudo aqui, ó. Ei, 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 ó. Está vendo como falta um pouco de agudo nessa região aqui? E o grave dele também não chega muito. O que chega mais é do médio grave, né? A partir aqui de 200 Hz até essa faixa de 10K aqui. Então ele vai meio que de 200 a 10K. É onde ele atua mais, né? E com uma certa situação um pouco chatinha aqui na região de 1K e 2K. Mas aí eu faço algumas equalizações, ó. Vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos aumentar. Dá um filtro aqui para aumentar um pouco os agudos. Eu vou também dar um boostzinho no grave e vou dar um corte aqui em 20 Hz. Está aí, 40 Hz, só para não sobrar o grave também. Vamos ouvir para ver como é que vai ficar. Para mim já melhorou bastante. Então você já fica sabendo que como característica, esse microfone aqui, ele tem essa certa pretuberância nas frequências médio-agudas, tem uma certa defasagem nas frequências mais agudas depois de 10K e também tem pouco grave, tá? E agora vamos ao que interessa. Vale a pena ou não ter esse microfone aqui, o AMV3PL da Arcana? Olha, se a sua intenção for tocar ao vivo com um microfone que tenha uma resposta de frequências honesta para voz e que é bem bonito, ou se a sua intenção é comprar um microfone bacana para gravar seus vídeos para a internet, para tudo, fazer seus videoclipes, vale a pena sim. Agora, se a sua intenção é gravar com ele, talvez seja mais interessante você comprar até mesmo um condensador. Mesmo que seja da própria Arcano, caso você tenha pouca grana para gastar e a Arcano é uma empresa realmente com preço bem acessível, pode ser que você comprar um condensador vai funcionar melhor. Esse aqui funciona bem para isso que eu falei, para vídeos para o YouTube, para você, de repente, querer tirar uma ondinha, tocar o vivo com o microfone bonito e não ter condição de comprar um churro, né, que custa até 2 mil reais. De repente, vale a pena pegar esse aqui. Se a sua dúvida era sobre isso, pode pegar e você não vai se arrepender. É só tomar cuidado que o microfone é um microfone com material frágil, ok? E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. Se você quiser ver mais vídeos como esse, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Em segunda a sexta rolam vídeos novos aqui no canal, sempre com um review de algum equipamento, uma dica de áudio ou algum assunto relacionado à música. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí, vamos lá.